Estamos aqui no Portugal dos Pequeninos à procura destes seres de gnomos. Aqui vivem os gnomos. Temos aqui um gnome de cor laranja. Entrar na sua casa. Gnome procura a igreja. Vamos atrás do gnome ver o que é que ele faz na sua vida. Vá gnome. Vá para esta casa gnome. Visite esta casa. O gnome vai entrar numa casa com um terraço. Vamos atrás do gnome para ver o que é que ele faz. O gnome fecha-nos a porta. Vamos tentar perceber o que é que o gnome faz na sua casa. Vamos continuar atrás do gnome. Uma asanha. Uma asanha. O gnome vai espreitar à janela da asanha. Entra na asanha. Aqui ó gnome. Aqui olha a janela. Entra aqui. Está cá o monstro. Atenção o monstro na asanha. Olha a pedra da asanha. A pedra da asanha de moer. A pedra da asanha de moer. Parece-me a mim que se chama mó. Olha. Isso é sal filho. Não vês que isso é as salinas? Salinas. O maior que temos é esse aqui. O que é isso é o bote? Ok. O bote é um bote interessante. Pronto, agora que chegamos com o parque infantil vamos desligar a filmar-nos. Obrigado.